O que você pegou lá em cima do lugar? O que você pegou lá em cima do lugar? O que você pegou lá em cima do lugar? Tomaram boa de ação. Ei, Tio, onde é que você vai com essa arma aí na mão? Ei, Tio, esse não é o atalho pra sair dessa condição. Vai no tira, guarda de casa, tic-tac, tic-tac, bom, para todo lá. Ei, irmão, é só desse jeito conseguir com a minha moral. Eu sei que sou caçado e vítido sempre como um animal. Ei, Tio, assim você não curte o brilho intenso da manhã. Ei, Tio, o que teu filho vai pensar quando a fumaça baixar? Com massa de fundo, pronto, que é bom e é assim que eu faço, eu faço a minha história. Meu irmão, aqui estou por causa dele e eu vou te dizer. Talvez, se eu não tenha vida, mas é assim que vai ser. Arma, peço pesado, copo é fechado, eu quero mais ver, vai, 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 vai. Ei, Tio, o que os castelos já caíram e você tá na mira? Tô na mira, tô na mira, tô na mira. Ei, 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 ei.